Como é que é família? Boa, tantos bem-vindos aqui ao nosso canal, focado, BOOM, no objetivo. No vídeo de hoje, iremos falar do rapper FBP Moy, que nesse momento, enfrenta 14 acusações tentativas de homicídio. Se tu faz esse tipo de conteúdo, gangsta, fica por cá e já sabes, né? Let's go, family! No dia 18 de abril desse ano de 2022, um promotor público lá de Denver, que é a zona desse mano, anunciou que fazia dois anos que estavam a investigar a gang dele conhecida como FBP ou FBP Plenty. Essa gang foi firmada por membros de várias gangs dentro de Denver. A gang tem membro do GKI Gangsters Killers Incas, uma gang do oeste de Denver. Agora também são chamados de Galat Knight Insane. Tem também os Olds West Side Trills, um subconjunto dos Sirenos Gang, uma gang mexicana que foi fundada lá nos anos 90. E por última, a da Creadshan, uma gang blood, que também foi criada lá nos anos 90 por negros e à medida que o tempo foi passando, começaram a deixar mexicanos e asiáticos se juntarem à gang também. De acordo com a investigação, foram membros hispânicos de ambas as gangs que formaram os FBP, na intenção de promover a música e levantar bandanas azuis claras e vários sinais de gang. Por trás das músicas, esses manos desse set são conhecidos devido à violência contra rivais. Moses Fernandes Jr., conhecido por todos como FBP Moe, foi identificado pelos investigadores como o principal membro e o cabeça da squad. E ele também é o mais bem sucedido na música. Esse mano foi criado por uma mãe solteira na zona oeste de Denver. Os tios dele também eram envolvidos com o crime, então basicamente ele só seguiu o mesmo caminho. No ano de 2019, em junho, um primo dele bastante chegado, que o mano considerava bastante, foi baleado e morto por volta das 4 horas da manhã, durante uma festa. Quando os policiais chegaram lá, havia mais outra pessoa baleada. E após encaminhar essas duas vítimas para o hospital, foi relatado que outras duas vítimas também haviam sido baleadas nessa mesma festa, mas foram para o hospital com amigos de carro. Entre os 4 feridos, estava um garoto de 17 anos, chamado de Daniela Vila, primo de FBP Moe, que havia sido baleado no peito e devido aos graves ferimentos, ele acabou por morrer. Moe, mais tarde, fez uma música homenageando o primo, chamado de No Pressure, que atualmente tem mais de 1 milhão de visualizações aqui no YouTube. Mais tarde, outro primo dele, chamado de FBP Spass, pegou embalo e também começou a cantar. Só que devido ao envolvimento na gangue, esse mano também foi pego pelos rivais no dia 22 de janeiro de 2020. E esse também morreu com apenas 17 anos de idade. Depois de várias investigações, a polícia disse que esse mano morreu de não tomar tentativa de assalto. Mais tarde, a polícia prendeu dois homens e um deles foi acusado de assassinato. Então, como vocês podem ver, a parada Lendever também é bastante cabulosa. Essa investigação para pegar os membros do FBP começou no dia 23 de janeiro de 2020, um dia depois de Spass ser morto. Nesses dois anos de investigação, 10 membros da gangue, incluindo a FBP Moe, levaram com a condição de estarem envolvidos em 14 tiroteios contra membros de gangue rivais. Segundo a investigação, a gangue cometeu mais de 114 crimes e a maioria dos tiroteios que eles fizeram foi no estilo de drive-by. E segundo a polícia, por várias vezes, os FBP foram atirar contra a casa dos rivais. Como a maioria dos rappers gangues lá dos Estados Unidos, eles tanto atacam nas ruas como nas músicas. Os FBP conseguiram lucrar 12.800 dólares somente através das músicas no YouTube durante o tempo da investigação. Onde depois de Spass ser morto, no dia 22 de janeiro de 2021, o pai deles chamado de Paul Baca também foi pego durante um drive-by. Olhem como a parada é sinistra. Pai e filhos mortos no mesmo dia. O pai de Spassow também era um real gangsta. E também já havia aparecido nos videoclipes de FBP Moe. Vários membros dos FBP estão nesse momento detidos. FBP Moe está foragido em um mandato contra ele já foi emitido. A polícia suspeita que ele tem conhecidos lá em Las Vegas. Uma recompensa de 50 mil dólares está a ser oferecida para alguém que tiver uma pista cerca do paradero dele. O mano nesse momento está a ser acusado de ser o chefe de uma gangue, conspiração de assassinato, 14 tentativas de homicídio e várias outras acusações. Em uma das acusações tentativas de homicídio, o mané é acusado de ir até a casa do rival e disparar por mais de 20 vezes contra a casa. A maioria dos mandos que aparecem nos videoclipes de FBP Moe, quase todos foram detidos. Atualmente pode-se dizer que provavelmente eles poderão pegar pena de prisão perpétua. Uma parada que me deixa atordoado é a quantidade de gangues que tem lá nos Estados Unidos. Mas também comparado por exemplo com Portugal, aquele é muito grande e tem um número maior de pessoas. E é normal que a criminalidade seja maior. Mas eis família boa, espero realmente que tenhas entendido tudo o que não entendeste. Por favor diz-me nos comentários ou pode fazer como muitos mandos e manas têm feito. Envie uma mensagem lá no Instagram que o mais rápido que eu puder eu irei te responder. Bem, é tudo por hoje. Subscreve o canal E deixa o teu like Subscreve o canal Focado no objetivo Subscreve o canal E deixa o teu like Subscreve o canal Focado no objetivo Yeah